tem como descobrir se você é ou não invejoso todos nós cada um de nós conhece a sua realidade quem é invejoso sabe quem é invejoso só que não pode dizer então se irmão você sofre de inveja e quer remover porque as vezes que nós sofremos de algo involuntariamente queremos nos livrar daquilo não temos como o segredo está aí quem sabe que é invejoso use muito esta palavra se quiser acrescentar sempre que você notar alguma coisa que lhe chama atenção nas mãos do outro diga isso vai curar o mesmo que fazer doar a favor do outro fazer doar a favor do outro mencionar o nome ou Allah protege a riqueza do fulano a falar o nome daquela pessoa no privado sem ninguém estar aí invejoso não há de conseguir fazer isso não há de conseguir o invejoso sabe que não vai poder fazer isso eu posso lançar esse desafio só que não tenho o poder de seguir a cada um faça hoje um doar a favor de alguém que você sabe que está mal para lá melhorar a vida dele e se possível ele chegar ao seu nível faça se você não puder você é invejoso porque se Allah der a ele não vai diminuir o seu o seu vai continuar assim teve bolsa de estudos foi fora do país estudou voltou faça doar para um amigo que está aí a roar ou Allah deu oportunidade ao fulano assim como fale do nome dele se você não puder mano você é invejoso viu o carro do fulano uma boa marca carro de luxo passou é fulano Allah proteja o carro dele faça com que sinceramente invejoso não consegue fazer isso a primeira coisa que invejoso faz é juntar um segundo terceiro quarto criar um partido falar mal dele não consegue uma das palavras no islam que cura a inveja é mashallah usem essa palavra irmãos vocês vão sentir um alívio aí no coração porque há pessoas que andam pesadas nem sabem o que lhes pesa inveja inveja pesa as tantas fisicamente você não está doente mas está sempre mal disposto doenças espirituais a mais pesada e a inveja depois vem o ódio então coloca um peso que você não sabe explicar e a pior das invejas é aquela em que você inveja seu próprio familiar tem um sobrinho aí a brilhar já dá sinais que a frente inshallah será alguma coisa na sociedade você inveja humilde o invejoso vê e há distância ele consegue ver sinais de prosperidade em uma pessoa aquele vai passar bem na vida e começa a preparar as armadilhas quer eliminar isso mashallah ah fulano ganhou a bolsa de estudos vai fazer medicina na inglaterra mashallah não tem costas quentes né mas agora custou dizer mashallah você tem que ir buscar outros motivos para ganhar pecado e para não alongar esta palavra remove a inveja do coração remove o descontentamento muitos descontentes muitos invejosos não conseguem pronunciar estas palavras mashallah porque assim que vê o sucesso do outro prontos a dor toma conta do seu coração e não tem tempo de dizer mashallah o que é mashallah uma maneira de agradecer uma maneira de mostrar a satisfação por algo que aconteceu na sua vida e na vida dos outros